Dois ligas aqui na boca da liga. Tá no fundo da esquerda boa. Vai matar tudo. Abriu liga aqui. Liga, dentro da liga, dentro da liga. Só um e outro. Fechou, o outro tem isso. Meu Deus do céu, mano. Aí clima essa aí, vou papai, clima, clima, clima. Climbing flashback. Imagina.